A Caixa Econômica Federal, líder nas contratações de crédito imobiliário, lançou uma nova modalidade de financiamento com recursos da poupança. A nova modalidade de crédito imobiliário da Caixa começa a valer na segunda-feira, 1º de março, e vai funcionar assim. O valor contratado para o financiamento da casa própria será corrigido pela taxa referencial, a TR, que hoje está zerada, mais a remuneração adicional da poupança, que atualmente está em 1,4%, e mais uma taxa de juros que varia entre 3,35% e 3,99%. Com isso, no total, os juros não passarão de 5,39% ao ano. Esse limite vale enquanto a taxa básica de juros estiver em 2% ao ano, já que a remuneração da poupança representa 70% do valor da Selic, e pode variar junto com ela. A Caixa vai financiar até 80% do valor do imóvel novo ou usado por até 35 anos. O presidente do banco, Pedro Guimarães, afirma que a poupança da Caixa tem hoje um saldo de mais de 387 bilhões de reais e acredita que o atual cenário favorece a aquisição do imóvel. Nós temos um momento muito importante para financiamento imobiliário, compra da casa própria, do apartamento. Ou seja, essa conjunção de uma taxa de juros baixa, menor da história, e os valores dos apartamentos e das casas ainda relativamente baixos. A Caixa vai financiar até 80% do valor da compravação.